Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Flávia aqui do nosso canal Flávia Amor e hoje eu vou falar sobre a linha Homem da Natura, que agora conta com esse aqui, o Homem Vérum que assim, pra quem não sabe, Vérum significa verdade, homem verdadeiro, igual diz aqui no folheto e super agradeço a Natura por enviar essa linha Homem de perfumes masculinos mas eu acho também essa linha super unissex, tá bom? Porque eu gosto de perfumes meio amadeirados com toque de couro, meio aromáticos, então se você também, assim como eu, gosta de mudar um pouco não que eu só goste de perfumes assim, eu gosto também de perfumes doces, gourmands você sabe que nós youtubers temos que gostar de tudo um pouco, mas eu tenho meus gostos pessoais mas eu também amo assim, intercalar com os meus outros perfumes, esses perfumes mais amadeirados também e você homem aí que quer saber um pouco mais dessa fragrância, ela já foi lançada em junho então vocês vão encontrar aí nas lojas, nas redes da Natura, pela internet eu vou deixar também o site pra vocês aqui embaixo revendedores também, eu sei que tem bastante revendedores que assistem aí meus vídeos que ajuda bastante na hora de decidir qual perfume, pra quem não tem como experimentar na pele então já sabe mais ou menos como que é o perfume em si, as suas notas, a sua evolução e isso tudo em base na pele e também do meu marido, às vezes eu testo perfumes masculinos na pele dele pra saber como que fica mais ou menos, porque cada perfume se transforma, né? então já vai deixando seu joinha e também aproveita e se inscreva no nosso canal Flávia Amor é pra vocês não perder nenhum vídeo em primeira mão, tá bom? então ele tem essa caixa aqui verde escura, parece um verde musgo, né? achei bem legal, amo esses tons verdes, é uma das minhas cores favoritas, pra quem não sabe e ele tem esse frasco aqui, ó, todo verde escuro também além desse perfume aqui, que eu super agradeço à Natura por ter enviado tanto esse perfume como também a linha que tenho, a linha composta, né? são 12 produtos pra homens, né? para os cuidados dos homens, que também é muito bom pra homens aí que gostam de se cuidar, né? eu super aconselho essa linha, porque eles mandaram pra mim, ó agora mais dois que chegou, que é o óleo para barba, né? que tem óleo de copaíba, inclusive eu experimentei no meu cabelo, tá? e deu um super brilho, tava com as pontas muito ressecadas então você mulher aí que quer também um óleo pra cabelo, eu também super recomendo esse, viu? homens também, ele deixa o cabelo alinhado, então com certeza ele vai deixar a barba alinhada meu marido, eu vou falar a verdade, meu marido ele não usa muito essas coisas porque ele não é, como é que fala, ele não tem vaidade nenhuma se não é eu ficar pegando no pé dele, então eu experimentei em mim e deu super certo, ó esse aqui é o óleo, e sem contar que ele vem com contra gotas, ó, bem legal tá vendo? porque ele é super líquido, não é aquele óleo que fica oleoso, sabe? ele seca e deixa a pele hidratada então se ele deixou minha pele hidratada, deixa o cabelo também, tá? então ele é um óleo multiuso aí, tá bom? serve pra várias funções se bem que a Natura também tem óleo feminino aí pra pele, né? se eu não me engano, tem até contra gotas também mas esse aqui ele custa R$59,90 então custa, vale, assim, bem mais, né? mas só que ele tem 30 ml, o outro deve ter mais então fica a sua opção, né? e eles mandaram também essa pomada aqui, ó para os homens deixar os seus cabelos definidos é uma pomada modeladora mas ela não deixa o cabelo gorduroso nem como se fosse aspecto de gel, tá? deixa o cabelo levemente maleado, assim mas fica bem definido, sabe? onde você quiser colocar ele homens que tem o cabelo pra cima também eu super recomendo, ó ela deixa bem alinhadinho o cabelo deixa bem, como é que fala? definido, na verdade porque ela deixa modelado o cabelo, tá? ele tem também óleo de murumuru agora vamos falar sobre essa fragrância, né? mais uma aí da linha homem que vocês sabem que eu amo essa linha de perfumes da Natura pra homens, né? e também uso, vocês sabem é quem me acompanha faz tempo sabe aí que eu gosto de perfumes masculinos e esse daqui me impressionou muito ele não tem nada assim de falar que você sente e fala nossa, que perfume diferente mas, olha, esse perfume aqui me impressionou eu vou começar primeiro com essa tampa aqui, ó que ela é imantada que você faz assim ela segura muito bem, sabe? o que deixa assim o perfume você pode pegar ele pela tampa que ele não cai porque eu odeio o perfume que tem a tampa que fica caindo tá? então, super 10 esse frasco aqui fora que é todo robusto, né? bem característico masculino esses frascos e quando eu borrifei ele na pele logo de primeiro eu senti aquele toque aromático, verde, sabe? como se fosse algo bem refrescante mas que não é cítrico porque ele abre com notas aí bem aromáticas como sálvia especiarias que eu amo também noz moscadas e pimenta preta então são notas aí bem especiadas com esse toque aromático logo de saída depois as notas do meio dele é folhas de violeta jasmin vétiver âmbar ele tem também um toque aqui da Copaíba que a Natura gosta de colocar esses óleos bem brasileiros nas suas fragrâncias tem baunilha no fundo musky sweat couro que quer dizer é uma nota camuflada de couro que tem no fundo desse perfume mas ele vai ficando ele abre bem aromático verde depois ele vai evoluindo vai ficando mais floral com o toque da violeta maravilhoso meninas aí que amam violeta eu sei que tem várias meninas que adoram, né? porque a violeta tem um cheirinho meio adocicado então é muito gostoso de sentir, sabe? então essa parte desse perfume eu achei super unissex por isso porque ele vai ficando cada vez mais doce na pele e aí chega na baunilha com esse toque do couro fica maravilhoso então eu gostei muito porque me surpreendeu eu achei que era um perfume mega verde, né? porque pelo frasco é tipo, sei lá a propaganda e tudo né? eu falei, ah acho que deve ser um perfume verde, né? aqueles bem que você só sente folhas mas não ele é um perfume que tem uma evolução grandiosa na pele sabe? ele abre de um jeito depois ele vai evoluindo fica de outro aí você sente aquele toque doce, animálico no fundo é muito, muito gostoso de sentir mesmo, tá? eu usei esse perfume aqui pra ir trabalhar e não incomodou ninguém sabe? ele ficou exalando bem rente a pele mas só que fixou o dia inteiro ele é Del Parfum tem 100ml esse perfume, né? como com todos os perfumes homens quem tem o perfume homem sabe, né? que eles têm mesmo essas características ele tem também o DNA dos outros da linha mas só que ele tem as suas particularidades sabe? ele não é mais do mesmo assim, não ele é bem assim não tem nada de muito extraordinário mas ele não é mais o mesmo ele te surpreende você que vai achar que igual eu falei aqui você vai achar que é um perfume e ele é outro tá bom? e ele se comporta muito na pele não tem aquele cheiro assim que incomoda sabe? às vezes os perfumes amadeirados fica aquele aquele cheiro assim no fundinho assim, sabe? que acaba incomodando a gente esse aqui já não esse dá pra você usar no calor no frio em qualquer temperatura tá? eu também super recomendo ele pra ocasiões especiais porque ele não vai incomodar ninguém e também você vai ficar bem perfumado o dia inteiro porque ele tem boa fixação tá? então as pessoas que chegarem perto de você vai sentir o perfume vai gostar porque não vai incomodar tanto tá bom? então eu super recomendo mesmo gostei muito tá? tá? mas só que na pele dele ficou mais amadeirado na minha ficou mais adocicado tá? e daí vai de cada pele né? então é isso que eu tenho pra falar desse perfume aqui que eu estou adorando da Natura né? tem todos eles aqui ó tem o kit né? que tem a pomada e tem o óleo tá? então eu super recomendo aqui esses três aqui que eu experimentei testei e tô na linha homem também eu tenho mais dois perfumes dessa linha e adoro sabe? é muito gostoso mesmo e fora que é um Del Parfum ele está no valor sugerido aqui de R$139 só que vocês sabem né? que a Natura sempre faz promoções tem sempre cupons de desconto então vale muito muito a pena tá? e essa pomada que eu não falei é R$49,90 tá um preço bem bacana por 100 gramas e esse olhinho aqui R$59,90 tá? que eu já tinha falado pra vocês tá? então eu fico por aqui com esse vídeo espero ajudar vocês aí nas escolhas até os próximos vídeos e feliz dia dos pais aí pra todos os pais eu gravei um vídeo junto com meu pai quem quiser assistir eu vou deixar aqui passando pra vocês um super beijo até os próximos vídeos bye bye